E aí, meus amigos do YouTube, beleza, pessoal? Pessoal, hoje eu tô com o Golzinho aqui, resolvendo um problema, né, pessoal, que muitos carros desse daqui, ou qualquer outro carro também da linha Volkswagen, mas principalmente Gol, Paraty, né, esses bolinhas, até os quadradinhos também, ele tem as suas características aí de entrar muita água por ali e pingar por dentro. É onde que acaba com o veículo, apodrece, assoalho, né, estraga tudo o veículo, devido às vezes a uma simples, é uma calafetação que você podia fazer, né. Isso acontece, pessoal, devido à calceria desses carros, ela ser muito mole, né, então onde junta a lata, sempre às vezes solta ali e passa a umidade, né, e pega a vazar, né. E também, onde entra ali o cabo, os fios, né, principalmente esse cabo, que nem o Gol Bolinha, entra esse cabo aqui que abre o capô, ele é bem traiçoeiro, ali corre uma água, pessoal, violenta, porque o cabo original que vai ali, ele é grosso, né, a espessura externa, assim, do cabo. E normalmente o cabo paralelo que você compra, normal, ele é mais fino, essa capa preta aqui, ó, né. E como a borracha, a capa preta tá por baixo aqui, ó, né, ele é mais fino, então é onde você passa ele, ele fica folgado e ali entra uma água tremenda, por quê? Porque o cabo fica meio assim, ó, e a água bate em cima do cabo, vai correndo e passa por a greta, mas molha muito mesmo, pessoal. Esse carro aqui, esses tempos eu mexi no assoalho tudo e acabei esquecendo, eu que tô acostumado tanto com isso, acabei esquecendo de ver isso daí, né. Olhei por cima aqui, vi que não tinha podre, nada, né. Quando tem podre também é já outra situação, né, pessoal, é questão de fazer a funilaria, mas esse não tinha, eu não fui muito atrás, só que ela feita onde tava os fios ali, onde tava o cabo, que entra o cabo, eu não percebi. Mas esses dias, pessoal, eu precisei tirar todo o carpete dele, que esse carro pegou uma enchente e encheu de água, né. Ele ficou parado numa rua meia pensa e deu um volume de chuva grande e cobriu mais ou menos a roda ali, meio na roda, mas como a enchente ela batia, a pressão subiu até na metade do frio ali, mais ou menos a pressão da água. Então a água entrou por trás, pelos dutos de ar ali, que é normal, né, ficar de frente com uma enxurrada alta e ficar por trás, ele vai entrar tudo água dentro, né. Então ele entrou até no nível de baixo do banco ali, mais ou menos, né. Precisei até inclusive tirar com a caneca pra poder entrar dentro do carro, era muita água, né. Então aí eu tirei os carpete, tirei tudo, né, e como eu tô precisando do carro, eu pus o banco nele pra poder ir andando. E eu tava andando na chuva e percebi, aí que eu fui ver a água escorrendo, né. Depois que eu já tinha secado ele por dentro e tudo, aí eu percebi. Então eu falei, agora eu vou fazer um vídeo pro pessoal também aí, que eu não fiz vídeo sobre esse negócio de entrar água aí, que é um problema muito crônico que acontece nesses carros. Eu já fiz isso muito na oficina, pessoal. Então como ele tá aqui já desmontado, né, eu já fiz algumas, duas partes lá que tava dando um merejinho pequeno, onde emenda a lata, aqui lá, fiz aquela afetação por dentro, né, resolveu. E agora ficou o do cabo, né, o do cabo aqui que abre o capu. Eu vou tá mostrando pra vocês, pra você ver como que é interessante, que você imagina a quantidade de água que entra ali, pessoal, tá vendo? Aqui debaixo do palarama lá do motorista, eu tirei aqui o parabarro, tá vendo? Aqui é uma borracha onde passa o chicote. Aqui eu já até enrolei uma manta asfáltica, pintei aqui, né, então aqui ficou bom. Aqui na verdade nem entrava água e eu não me atentei aqui, ó, essa borrachinha, tá vendo? Olha lá, ó, que entra o cabinho, né, o cabinho inclusive eu troquei ele, esqueci de que ela afetar aqui, ó. Então ficou um furinho mais frouxo ali, até inclusive rasgou um pouquinho a borracha. E como vocês podem ver que o cabo vem de cima, a água bate no cabo e vem escorrendo sobre o cabo e entra aqui dentro, mas entra bem, bastante água mesmo, pessoal. Você joga com a mangueira e você não acredita o tanto de água que entra aqui, ó. Não dá pra acreditar, né? Então o que eu devo fazer aqui? Ela afetar, pessoal, com silicone PU. Não vai passar aqueles silicones incolor, não, sabe? Aquele silicone... Então, pessoal, tem esse tipo de silicone aqui, o PU, né, é um silicone mais resistente um pouco. E que aquele silicone, pessoal, transparente, picola, pia, aquele zoom lá, ele não é muito interessante não, ele solta, entendeu? Ele vira uma borracha e solta. Esse não, tá vendo? Esse é tipo um silicone de para-brisa de veículo. Aquele de para-brisa também é muito bom. Tá vendo? Ele é similar a uma massa, né? Olha a cor da minha unha, pessoal. Mexendo com as graxas aqui. Similar a uma massa. Então esse silicone, ele é muito resistente, ele é bom pra isso. Inclusive, eu calafetei lá na junta da lata, lá eu vou estar mostrando pra vocês depois lá internamente. Vocês podem estar observando. Não precisa nem tirar o carpete. Vou observar. Vocês tiram o banco. No seu carro, se você perceber que está entrando água, tiram os dois bancos. Ou mesmo afastam o carpete aqui, ó, do túnel, né? E entram lá dentro e mandam jogar água com bastante volume de água com a mangueira que vocês vão ver onde vai gotejar. E aí é só com o faroletinho clarear lá e calafetar. É simples de tudo. No local que for que ela afetar, pessoal, o ideal é limpar com um pano e passar um tíner, uma gasolina. Porque se tiver vestígio de lodo, alguma coisa, o silicone solta depois. Então você perde ele. Esfregar bem o dedo, assim, pro silicone grudar bem na lata e fazer um cordão grosso de silicone. Então aqui agora é só estar fazendo esse procedimento. Aqui como eu tenho manta asfáltica, eu vou enrolar um pedacinho de manta asfáltica no pé do cabo e depois passar o silicone também, pra não entrar mais água aí. Aí pessoal, eu tenho a manta asfáltica, então eu vou enrolar lá no pé do cabo entre a borracha, assim, ó. E depois em cima disso aqui ainda eu aplico o silicone, igual eu fiz naquela parte que tá os fios lá. Isso aqui é muito bom, mas internamente lá ele não é tão eficiente, lá é melhor o silicone lá. Aí pessoal, eu passei sem dó mesmo. Não adianta falar que vai ficar feio, ficar bonito, né? Porque aqui não aparece ela, tá vendo? Então eu passei até de volta já da borracha, onde ela veste. Aqui, como eu tinha enrolado a manta asfáltica, passei em cima também, passei aqui, ó. Então aqui acabou o problema agora. Além de enrolar a mantinha asfáltica, eu passei o silicone, enrolei a mantinha asfáltica em cima do cabo e passei o silicone de novo, né? O PU aí. Lembrando que é o PU, viu pessoal? Não vai me passar outro que não resolve. Agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Ó pessoal, eu tô aqui no local, mas ali tá muito ruim de filmar, que o carro tá com o banco, né? Mas é fácil de vocês saberem. Tá vendo essa lata aqui, ó, onde o parafuso aqui, a manivelinha que puxa, que abre o capuz? Você vai acompanhando ela, ela vai subindo reto. Aqui em cima ela vai fazer uma curva pra dentro aqui, ó. É nessa emenda, entendeu? A hora que ela faz essa curva, que ela vaza. Então essa curva ela começa de lá e vem até aqui, ó. Mas o mais que vaza é nesse canto aqui perto dessa coluninha aqui, ó. Tá vendo? Então você acompanha ela. A hora que terminou aqui, começou a ir pra lá, é ali, ó, naquela emenda. E pro lado de lá também, pessoal. Os dois lados. Entendeu? Então é uma dica bacana aí de vazamento, pessoal. Aqui eu já resolvi. Eu inclusive passei aqui, agora eu passei pro lado de dentro também. A borracha lá, ela é meio afunilada, ela tem um furo assim. Eu enchi também com silicone. Então ficou 100% muito, pessoal, beleza? Então essa é mais uma dica aí de vazamento, né? E tem muitos outros, né? Quando acontece de apodrecer muito essas caixas aqui, costuma dar muito vazamento também. Mas aí já é outra questão, né? Mas em relação a esse tipo de vazamento, não tem solda pra ser feita. Tem que ser calafetado mesmo com silicone, pessoal. Porque não tem outra solução. E fica muito bom, beleza? Gostando do vídeo, meus amigos, larga aquele like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos.